Nothin more for you Todos? Tô querendo todos né Qual que você tá esperando pra vir aqui no palco hoje? O Major RB Major E você? Ele mesmo, Tezenda Coronel Uma música de Tezenda Coronel, você conhece? Essa mesmo Essa, canta um pouquinho aí Jona Oliveira, continua aqui no Trap El Funk Hoje vai até as 6 da manhã Pra você beber Priscila, e essa festa O primeiro baile é Trap e Funk Tudo misturado hoje Asmei Asmei Qual que é o Aimee? Primeiro baile funk solteira Olha, solteira Solteiríssima PPF liberado Liberado Quem quiser pode vir Manda um abraço pra quem tá solteiro agora Que queira te conhecer Um abraço pros solteiros Que querem me conhecer Priscila Pra você Aí dança Duda 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 você veio hoje no Trap El Funk Quais os MCs estão esperados lá no palco? Oi? Quais os MCs estão esperados lá no palco? Duda 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 Que no Brasil Duda 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 Muito Duda 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 Tamo junto. Quer ganhar convite, o show da Valtim Produções? Fica ligado no programa Variedade. Show da Oliveira, continua aqui porque a festa vai até seis da manhã. Pra você, bebê. Eu não quero ver ninguém parar, hein? Foi! 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 Vá, ganha, 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 ganha! Vá, ganha, 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 ganha!